Os financiamentos de longo prazo se tornaram um problema para quem não consegue pagar as parcelas até o fim. E principalmente para quem compra um carro e repassa para outro sem transferir a dívida. O Fiat Brava, ano 2002, que o Valmir financiou em 60 vezes de R$ 489,00, ficou somente na lembrança. Depois de pagar seis prestações, teve problemas financeiros e repassou o veículo para um rapaz de nome Rafael, indicado pelo vendedor da loja onde ele fez o negócio. Há um ano as prestações não são pagas e ele não encontra mais o Rafael e nem o carro. É direto, cobrança, ligando, banco me ligando, todo dia me ligando. É um transtorno danado. Já procurei vários meios aí, delegacia, pequenas causas. Hoje o Valmir quer localizar o veículo para tentar negociar com o banco. Eu não compro mais nada porque meu nome está sujo aí no banco, na SP6 Serasa. Agora, no momento, não posso comprar nada no meu nome. Esse negócio feito pelo Valmir é o mesmo que tem sido feito por muitas pessoas que não conseguem pagar um financiamento longo, 60 vezes de R$ 400,00, R$ 500,00, R$ 700,00. Aí acabam repassando o bem para uma pessoa supostamente de confiança e as prestações não são pagas. Fica a dor de cabeça. O problema para ser resolvido com o banco, porque carro financiado não pode ser vendido. Se você simplesmente passar o veículo para outra pessoa para que ela só assuma o compromisso de pagar e continuar no seu nome, você vai responder por eventuais dívidas que não sejam pagas, por eventuais multas, por eventuais impostos que não sejam pagos devidamente. Você vai continuar respondendo porque o bem está no seu nome. Então, para você não ter problemas posteriores, você efetivamente vai ter que transferir para o nome do novo proprietário. E a advogada, que é professora de Direito das Relações de Consumo, confirma, negócio mal feito pode dar muita dor de cabeça. Se você não fizer da forma correta, pode trazer muita dor de cabeça, inclusive você vai poder pagar por multas que você sequer cometeu. Obrigado. Obrigado.